Música Boa noite minha gente No ar altas horas Plateia de hoje Muito linda Olha quem está com a gente hoje aqui Tomozinho Linda Beja Flor Karina Rebeca Diogo Nogueira Luana Prado Crioulo Elmar Santo N.V. Mil Especial Alciane Música 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 Elmar Santos Obrigado viu Ela está vindo aqui Mais uma vez Obrigado você Por mais esse convite Super especial Porque para mim Não é um programa qualquer É um programa muito importante E eu fico feliz Porque faz parte Da vida dessa criatura Desde muito tempo E ela da minha Né A gente Ela me carrega para uns lugares Eu vou Estou precisando de um negócio Ela me ajuda Me leva para eu ir também Para falar Ah né Vai ter um tambor Vou junto Então Hoje você está fazendo homenagem A ela pelos 50 anos de carreira Mas eu me orgulho De ter feito homenagem Para ela nos 40 anos de carreira Eu dediquei uma obra Toda para ela Fiz um CD Um DVD Que se chama Elimar Canta Marrom Em homenagem Dessas 40 anos de carreira Dessa rainha Dessa mulher Maravilhosa Porque esse é um dos motivos Que você está aqui Legal Obrigado Grande Elimar Grande Marrom Essa mulher uma vez Quando eu comecei Foi o sucesso A primeira música minha Foi o primeiro sucesso nacional Foi o Mal de Amor Do Paulo Férgio Vário Do Chico Roque Eu fui fazer o programa Do Chacrinha No Teatro Fênix Não tinha intimidade com ela Aí ela a gente chamou Ela fez assim Moreno Ela fala assim Ferrou Moreno Sente aqui Aí eu ajoelhei Tem que ajoelhar né Eu ajoelhei no pé dela Me responde uma coisa aqui Moreno Você sou eu de calça Ou eu sou você de saia Me ensinou muita coisa Ensinou a mim E a todos nós Ela ensina sempre Faz uma loucura por mim Sai gritando por aí Bebendo e chora Toma um pó rico e chuguro Que me adora Faz uma loucura por mim Fica até de madrugada Perde a hora Sai comigo pra andar E a noite afora Só assim eu acredito Nessa história Que você sentiu saudade De me ter Põe na prática Besteiras da memória Pensa menos Faz de tudo Manda ver Vem pra dentro Tenta cedo Da mesma escória Como eu já fiz Pelo loucuras Por você Nós dois Se é pra recomeçar Que seja até o fim Nós dois Se não é pra ficar Não gaste o seu latim Nós dois Só posso acreditar Se você for capaz De uma loucura por fim Uma loucura por fim Depois que você me provar Que vai fazer assim Depois Você pode provar O que fizer de mim Depois Já posso acreditar Que você foi capaz De uma loucura por fim Uma loucura por fim Faz uma loucura por fim Sai gritando por aí Bebendo e chora Toma um pó e picho ouro Que me adora Faz uma loucura por fim Fica até de madrugada Perte a hora Comigo na bandaia Noite afora Só assim eu acredito Nessa história De você sentir saudade De me ter Põe na prática Besteiras na memória Pensa menos Faz de tudo Manda ver Vem pra dentro Tenta cedo Da mesma história Como eu já fiz Mil loucuras por você Nós dois Se é pra recomeçar Que seja até o fim Nós dois Se não é pra ficar Não gaste o seu latim Nós dois Só posso te aceitar Ao ver que você faz Uma loucura por fim Uma loucura por fim Uma loucura por fim Uma loucura por fim Depois que você me provar Que vai fazer assim Depois Você pode provar O que quiser de mim Depois Já posso acreditar Que você foi capaz De uma loucura por fim Uma loucura por fim Uma loucura por fim Faz uma loucura por fim Uma loucura por fim Uma loucura por fim Uma loucura por fim Teatro Uma loucura por fim 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 Não pensei que mentia a garrocha que eu tanto amei Eu não pensei que mentia a garrocha que eu tanto amei Alcione! 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 Alcione!